É a mesma fórmula? Não. Hello! Esqueci de gravar a introdução, gente, me desculpe. O vídeo de hoje é sobre produtos que eu não tenho certeza se eu amo, tá? Produtos que às vezes eu amo, às vezes eu fico, não, não gosto. Nunca fiz esse vídeo, espero muito que vocês gostem. Se inscrevam, se não quiserem perder vídeos. Eu adoro falar de make, se você também ama o mundo da beleza, meu nome é Mia, pra quem não me conhece. A gente fala muito de make, alguns perfumes, skincare, deixando like, comentando, mesmo uma figurinha já me ajuda bastante. Me digam aí o que acharam desse tema. Bom, vou começar com um que eu acho que quem me segue aqui já desconfia, BT Lavander, gente. É um produto assim que eu gosto, mas eu não sei se eu amo, não. Já usei ele bastante, olha. Vou querer um sérum bem levinho, absorvido rápido, o cheiro é gostoso, então ele é bom pra usar assim no calor. É porque eu tenho um produto de preparação de pele que eu amo muito, então é um pouco difícil também disputar com esses produtos, sabe? Que eu tenho carinho. Vou passar aqui debaixo dos olhos, eu nunca faço isso, mas hoje eu vou passar porque eu não vou usar o hipogônico transparente, então vou passar isso pra dar uma ajudadinha. Ó, absorve bem rapidamente. Ai, passei um body splash, tá cheirando tão gostoso, de torta de limão, delícia. Continuando, para abaixo dos olhos, esse BT Eye Cream Cherry Blossom, eu gosto bastante, tem pouco tempo que eu tenho, então ainda não sei se eu amo, eu gosto dele, mas eu não sei se eu amo, preciso testar mais, porque esse aqui no caso é um produto novo, tá? Eu vou explicando porque que eu botei cada coisa na categoria desse vídeo, porque são motivos diferentes, né? Esse aqui é porque tem pouco tempo, então eu não consigo avaliar se eu amo. Mas eu gosto bastante, ele é um cremezinho assim, ó, leve, e ele deixa bem hidratado, tá? Eu uso uma quantidade assim pequena, e ele vai ficar bem hidratadinho, vocês vão ver aí, dá pra ver que ele vai ficar bem hidratado. Primer que eu não sei se eu amo, é esse Primer Blur de Natura aqui, ó, e esse Primer da MAC, o Strobe Cream. Esse Blur, ele é mate, eu acho, disfarce a uniformização da textura. Esse, eu acho que é mate também. Vou usar esse da Natura. Eu não tenho o costume de usar Primer, eu não tenho poros abertos, apenas aqui ao lado do nariz, porque minha pele é uma pele normal, mais seca. Eu tenho um pouquinho de oleosidade aqui na zona T, mas só depois agora de uns anos pra cá. Esse é um Primer siliconado, como vocês viram. Ele espalha muito bem, o sensorial dele é uma delícia. Bem siliconadinho mesmo, vai deixando bem aveludado. Eu gosto, mas eu não sei se eu amo. Inclusive, eu tô usando hoje, nesse vídeo, que é bom pra avaliar também, né? Vou passar um pouco aqui no queixo. Não sei porquê, eu vejo algumas pessoas passando. Acho que ela gosta de ter poros? Eu não acho que eu tenho poros, mas eu também não entendo muito bem. Eu acho que eu tenho poros aqui ao lado do nariz, ó, e ele tampou bem os poros. É um bem siliconado, né? Acho que esse Primer siliconado agrada muito as pessoas que gostam de Primer, né? Área abaixo dos olhos, BT Blank... É, BT não, gente. Blank Go Eyes de Amanda. É assim que é logo, né? Amanda Pastore. Eu gosto. Não sei se eu amo, sabe? Eu não decidi ainda se eu amo. Ele é aquele creme... Tem resenha dele aqui. Quase tudo que eu mostrei aqui vai ter resenha, tá, gente? Se não tem resenha, estão testando. É... Ele é um creminho com brilho. É como se ele fosse um creme com mica dentro. Sabe aquele produto que eles usam pra fazer sombra, né? Eu acho, o iluminador. Que brilha com partículas de brilho. Ele tem mica dentro. Então, isso faz com que ele tenha esse efeito com brilho. Que a proposta dele é disfarçar a pigmentação das olheiras. Eu não sei se a proposta é hidratar. Deve ser também. Pra mim, eu não acho ele hidratante, tá? Como eu... Vocês viram quem viu a resenha lá. É legal ver a resenha desse produto, gente. Pra ver se te interessa, se é o que você tá imaginando ou não. Então, eu gosto de passar sempre algo hidratante junto. E eu acho que ele realmente reflete com essas partículas. Ele rebate a luz. Reflete um pouco. Diminui, sim, a pigmentação da olheira. Isso é um fato, tá? Vou começar com um iluminador líquido. Que eu não sei se eu amo. Que é esse da Larissa Manoela com a Oceane. Eu comprei porque algumas vezes eu vi que podia ser um dúpido da Rare Beauty. Que eu tenho, inclusive. A fórmula é boa. Mas não é uma fórmula excelente, sabe? Então, assim... Até agora eu não sei se eu amo. Eu não posso ser que eu mude de ideia. Ó, começou a secar, meu. Esse aqui é um tom rosê. Tem um de tom mais bronzer. E um de tom dourado. Se eu não me engano. Aqui eu achei que ficou bem bonito a textura. E é o tipo de... Nossa, ficou bonito esse glow, né? Lari. Continuando, gente. Vou mostrar um corretivo. Esse corretivo aqui da Sephora. Eu tenho um vídeo postando produtos da Sephora. A primeira vez que eu comprei. Esse aqui é o Bright Future. É um corretivo iluminador. Minha cor é a 2. Então, ele tá bem claro pra mim. Eu não sei se eu amo. Ele é um corretivo que eu não uso ele pra tampar minhas olheiras. Eu uso ele pra iluminar. Em pontos pra iluminar. Então, eu vou usar um outro corretivo que não entra nessa categoria. Porque eu amo esse corretivo. Que é esse aqui da Nina. Minha cor é a 45. Se eu não me engano. Vou confirmar aqui pra vocês. E vou usar aquele ali com a função que eu uso ele. Que é de iluminar. Tem resenha dele aqui, como eu falei. Num vídeo testando coisas da Sephora. Só colocar meu nome aí. Minha maquiada Sephora. Ele, gente, ele é de caneta. Assim, ó. De... É caneta que fala isso? Ele tem um pincel na ponta. Então, você aperta aqui em cima. Pra ele soltar produto. Tem muito tempo que eu não uso esse produto. Então, eu não sei. Ele é muito parecido com o da Avon. De Make B. Que eu não sou fã também. Assim, o da Avon eu não sou fã. Não, o da Make B eu não sou fã. Vou me retratar. Esse aqui eu gosto. Só não sei se eu amo. São duas coisas muito diferentes. Esse aqui não tá saindo. Agora começou a sair. Muito claro pra mim. Tinha que ser... Pelo menos... Tinha que ser dois tons a de cima. Mas já que é de clarear, né? Então, talvez seja isso mesmo. Ele tem uma textura... Que não chega a ser mediana não, tá? Ele tem uma cobertura baixa. Ele serve pra quem tem pouca pigmentação e só quer realmente fazer o efeito de iluminação, cobrindo pouco. Eu tenho muita pigmentação. Então, eu nunca acho que esse produto é um produto que vai ser acertado pra mim. Mas, ele é um produto bom. Diferente do da Make B, que da Make B não tem cobertura nenhuma. Esse aqui tem uma certa cobertura, sim. Ele parece que dá menos cobertura do que ele realmente dá, porque a cor que eu escolhi é clara pra mim. Então, quando a gente compra um corretivo ou uma base num tom mais claro do que a gente deveria comprar, ela vai cobrir menos do que ela deveria cobrir, tá? Porque grande parte da cobertura das bases se dá pelo tom dela, sabe? Pela aquela anulação de cor, tá? Da quantidade de pigmentos e tal. Bom, base, gente. Base que eu não amo. Eu sei que muita gente ama essa daqui, ó. Retinol H+, de Make B. Inclusive, diz aí embaixo se você é do time que ama ou não sabe se ama. Não tenho certeza. Eu não amo, não. Eu gosto. Cor 40. Essa é minha cor de verão. Eu acho que essa base oxidou. Eu não tenho certeza. Se alguém tiver, me conta aí se é de vocês oxidou. Eu não lembro dessa base ser escura assim, não, gente. Olha como que ela tá laranja. Eu vou ter que colocar um corretor de coco. E o cheiro dela é péssimo, gente. Péssimo, péssimo. E é bom que esse corretor é um verde claro, então ele deixa a base um pouco mais clara também. Cobertura média, ó. Cobriu essa mancha que eu tenho aqui na testa. É uma base que tem tratamento, né? Ela tem skin care. O retinol ali é um ativo bem poderoso, né? Eu acho que ela, não sei, ela não deixa o meu rosto tão bonito, sabe? Não é uma base feia. Mas tem bases que deixam a minha pele melhor do que minha pele é. Sabe? Dá uma melhorada na minha pele. Eu gosto. Paleta que eu não sei se eu amo. Na verdade, é por causa do contorno dela que eu não sei se eu amo. É essa daqui, ó. A Lili da Nath Capedo. A qualidade da paleta é maravilhosa, gente. Do produto. Porém, o contorno, ele é mais quente do que eu gostaria. Ele fica um pouco claro demais pra mim. Essa é a paleta mais clara, tá? Eu tive a média. A média é ainda mais quente esse contorno. Então, não dá. Então, assim... Não sei se eu amo a paleta. Porque... Produto eu sei que eu não amo. Mas a paleta é tão maravilhosa o iluminador... Que eu fico em dúvida se eu amo ou não. Sabe? A paleta em si. Estão vendo que ela fica bem sutil, né? Como essa... Agora, se essa base ficou um pouco mais clara por causa do corretor verde... Ela tá até aparecendo um pouquinho mais. Mas se eu tiver bronzeada com a base mais a minha cor... Ela quase não aparece. Quase não dá pra mim. É mais uma cor de usar no inverno, no outono... Quando eu estou menos bronzeada. A textura dela é bem emoliente, tá? É diferente do blush. O blush, ele é mais seco. Inclusive, o meu... Até que não, tá? Achei que já estivesse seco. Mas ele é mais seco do que o contorno e o iluminador. Mas ele podia ser um pouco menos quente para o meu gosto, pessoal. Outro produto que eu não sei se eu amo é este produto de sobrancelha aqui, ó. Que é o Invisible Crush da linha Colortrend da Avon. Que é a máscara em color para cílios e sobrancelha. Que eu uso na sobrancelha. E ela meio que assim... Eu tô vendo ainda. Um dia eu testei... Vários dias eu testei. Eu achei que não fez muita diferença. Teve um dia que eu testei... Semana passada, eu acho. Que achei que ficou bem no lugar, assim. Mais durinho mesmo. Conseguiu deixar muitas horas no lugar. Mas eu não sei se eu amo, não. Eu gostava muito das duas anteriores. A da Vizela e a Game On de Ruby Rose. Então essa daqui fica difícil comparar porque as outras eram muito boas. A minha referência é muito alta. Passo no sentido contrário dos pelos. Para realmente o produto pegar no pelo, tá? Que meu pelo é muito fininho. Então se eu passar só assim, não pega nenhum produto. Eu acho que... Não pega nada quase. Eu acho que o problema é com o produto, tá? Já passei por isso com outras máscaras que depois eu passei a amar. O produto que eu não sei se eu amo é este pó da Fran aqui. Eu gosto muito dos produtos da Fran. Quem me segue aqui sabe disso. Eu tenho resenha de... Eu tenho quase tudo dela. Inclusive tenho a resenha de quase tudo dela. Só que este pó, ele é muito mate. Eu uso ele, mas eu não sei se eu amo. Acho que para peles jovens vai ser incrível. Mas para a minha, não sei. Acho que eu posso usar algo um pouco menos sequinho. Então precisa de pouquíssimo, porque ela sela muito. Então não precisa de muito produto não, tá? E esses pós muito brancos, translúcidos, que não tem um fundinho de cor, não dá muito certo para mim. Não fica tão bom, sabe? Ele precisa ter um fundinho de cor para ficar melhor na minha pele. Já que eu sou um tom de marrom claro e tenho as olheiras mais escuras, eu acho que esses pós muito brancos podem voltar um pouco com a olheira por causa da cor deles, sabe? De ele não ter um fundinho de cor. Essa é a impressão que eu tenho. Pode estar errada, mas é a impressão que eu tenho. Um outro produto que eu não sei se eu amo é este blush aqui, o cremoso da linha Glow Play da MAC. Isso, foi o primeiro blush cremoso que eu comprei, acho que um dos primeiros aí a aparecer no mercado. Essa cor aqui é uma das cores, é a Grand, uma das cores mais escurinhas, tá? Das que vieram para o Brasil. E gente, ele é muito claro para mim. Então eu tenho a impressão que ele dá uma acinzentada na minha pele. Não sei se eu amo. Aí eu fiquei pensando que era por causa do tom coral, que não combina com a minha pele. Pode ser também, né? Que não combina com o meu subtom. Mas eu tenho um blush coral da Quindis Berenice que eu gosto, fica bonito em mim. Mas ele é mais avermelhado, esse aqui tem um fundo um pouco mais branco. A fórmula é incrível. É uma pena ele dar um pouquinho de... Para mim, ele deixa um pouco acinzentado. Não sei se vocês percebem isso aí, ou se é coisa da minha cabeça. Ele tem aquela fórmula híbrida que você amassa, parece uma massinha, sabe? A textura é maravilhosa. Muito boa mesmo. Eu acho essa textura ótima. Bom, eu fui fazer esse vídeo por causa desse produto que eu vou mostrar agora. Que é um produto que vocês vão até achar estranho. Porque é uma das embalagens mais bonitas que eu tenho. Sempre que eu mostro, alguém vem aqui elogiar, falar que é lindo e tal. Que é o... Edição de final de ano, paleta de face da MAC. Bubbles and Balls. A embalagem é a coisa mais linda, né? Esse laço lindo. As bolhas aqui. A MAC faz coleções lindíssimas, na minha opinião. Eu amo produtos da MAC, tá? Amo. Eu comprei o tom mais escuro. Eu não sei se eu amo por causa desse iluminador especialmente. Ele disse extra dimension. Mas, gente, extra dimension pra mim é o iluminador mais lindo do mundo. Eu tenho uns quatro. Todos são incríveis. Esse aqui não é. Não sei se sou eu que não tô sabendo usar. Sei lá. Não acho incrível. Vou usar contorno. É um contorno mais neutro. Gosto muito disso nele. Vou usar pra selar aqui. Contorno eu gosto muito. O iluminador que não me ganhou. Não mesmo. O blush é ok. Que é uma pena, né? Eu tenho outra paleta de coleção de final do ano da MAC. A Staring You. Acho que é. Que é maravilhoso os produtos. Foi assim que eu conheci os produtos da MAC de face. Foi o meu primeiro produto da MAC de face. Eu fiquei encantada. Até hoje eu uso aquela paleta. Uso muito. E eu fico encantada. E ela já deve ter o quê? Uns quatro anos que eu a tenho. Acho que sim. Eu ganhei do meu namorado lá no inicio do namoro. Acho que tem mais uns cinco. Sei lá. Ó. O contorno é lindo. É um tom neutro. Bem bonito. Passar o iluminador. Ele parece mais compactado que os outros. Aí parece que ele não brilha tanto. Não é um iluminador feio? Mas não chega aos pés do Extra Dimension que eu tenho. Comparar. Pra quem não sabe do que eu tô falando, né? Às vezes eu faço um vídeo achando que só tá vendo quem já me segue aqui. Às vezes tem alguém novo, né? E eu falo com propriedade como se a pessoa já tivesse visto o que eu tô falando. Ele tem uma fórmula super fina. Isso é um fato. Super fina. Mas não é como o Extra Dimension que eu conheço. A paleta que eu tenho, o Staring You, é esta aqui. Que não chega aos pés a embalagem. Gente, eu nem acho essa embalagem muito linda, pra falar bem da verdade. Olha o Extra Dimension. Olha aqui, ó. Extra Dimension e Extra Dimension. Que são as duas coisas mais bonitas. Olha isso aqui. Agora, olha isso aqui dessa paleta. E eu fiz muito mais força nesse, tá? É a mesma fórmula? Olha isso aqui, gente. É a mesma fórmula? Não. Não é? Ah, olha isso aqui, gente. Tá passando um pouquinho? Lindo. Tem resenha, tá? Usando essa paleta aqui. Resenha? Não. Não tinha canal na época. Mas tem usando ela. Usando MAC ou entra no Favoritos. Não se preocupem. Vou preencher aqui minha sobrancelha. Um produto que eu amo. Eu já sei que eu amo. Que é essa do de sombras da Vult aqui, na cor 2. Tem duas cores bem frias. Vou pegar o mais claro. Bronze, gente. Bronze é essa paleta aqui, ó. Bronze Your Way da Essence. Que é a marca alemã de farmácia. Que chega super acessível aqui no Brasil. Eu adoro. Tenho várias coisas dela. Tem vídeo aqui no canal testando coisas dela. Eu não sei se eu amo este bronze. Por quê? Ele tem um fundo muito alaranjado. Eu não gosto de fundo bronzes com fundo quente, assim. O do meio, ele é muito brilhoso. Pra mim, é mais um iluminador. E esse aqui é muito claro pra mim, né? Então, não sei. Não sei se eu amo essa paleta. Nossa. Vou misturar esse com mais claro na inteligência também. Não tinha pensado nisso. Não acredito que eu não tinha feito isso ainda. E ficou melhor misturando com mais claro. Bem melhor. Que o que eu não queria, que é esse laranjão, saiu. Chocada. Agora eu vou pegar um pouco desse brilhante e passar aqui. Pareta de sombra, gente. Quem me segue aqui, acho que vai ficar surpreso. Mas eu não sei se eu amei a pareta da Carly Bible com Anastasia. Vocês acreditam nisso? Acho que é assim. Considerando a minha expectativa. Eu sou muito fã de Carly Bible. Muito. É uma youtuber americana incrível. Vou deixar o link do canal dela aqui abaixo, pra quem quiser seguir. Ela é maravilhosa, gente. Ela é linda. E queria muito algo da Anastasia. Sei que a Anastasia é incrível. Não sei se eu amei, não. Faz tempo que eu não uso. Inclusive, tá aí, né? Não é à toa. Porque realmente, assim, não sei se eu amei. Vamos começar a usar aqui. Vou pegar esse tom aqui. O Bible. Esse tom aqui frio. Bem lindo. Não sei, gente. Eu acho que minha expectativa tava muito alta, sabe? Eu achei pigmentada. São muito, muito esfarelentas. Mas é muito mesmo. Faz uma bagunça. Realmente é tão esfarelenta como todo mundo diz. Eu acho que é a pareta mais esfarelenta que eu já peguei. Se não for a mais, ela tá ali brigando pelo primeiro lugar. Então, é lindo, ó. Pigmentou super bem. E a Carly Bible lançou os produtos com outra marca. Que não é tão conhecida mundialmente, não. Muito conhecida nos Estados Unidos. A Anastasia é conhecida mundialmente, né? E esses outros produtos dela são mais recentes. Porque esse aqui é bem antigo, tá? E assim, eu fiquei louca vendo ela usar. Queria tudo. Aí depois dessa paleta, eu dei uma desanimadinha, acredito? Incrível, né? Vou pegar um pincel mais preciso. Mais preciso não. Menorzinho. Não sei se esse vai ser o melhor. Não sei. Eu quero usar. Acho que este aqui, ó. Esse prata aqui. Esse chumbo. E azulado. Eu não sei se vai ficar bom com este. Vou usar esse aqui. Essa cor aqui é a Boy. Nossa, é bem estranha essa cor. É um tom bem estranho. Mas olha, pigmentou, estão vendo? Eu passei um primer aqui, um corretivo, tá? Sem selar. Da Tractamate. Você já testou alguma sombra da Anastácia? Se sim, fala qual paleta você ama. Qual foi sua experiência. Eu namorei tanta Anastácia. Eu vi tantos vídeos de tantas paletas. Pensando no dia que eu fosse comprar uma, qual que eu escolheria. Eu sou assim, eu fico olhando as coisas pra anotar, né? Não sei se foi por isso, assim, que a expectativa era alta. Vou voltar com a primeira cor. Isso de voltar com o mesmo pincel não dá certo, ó, já sujei lá em cima, da cor que eu não precisava sujar. Vou pegar uma cor bem clarinha aqui pra ver se... Caraca, não posso falar que não é pigmentada. Nossa! Errei o negócio aqui, hein? Ixi! Agora eu vou vir com um pouco desse Steve, que é esse vinho aí. Nossa, linda a cor. Eu acho que eu deveria ter passado ela antes dessa mais escura. Que aí depois eu aprofundava com essa mais escura. É. Agora eu vou vir com... Eu acho assim. Por exemplo, essas duas cores aqui são muito parecidas pra mim, sabe? Essa e essa aqui. Essa aqui tem uns glitterzinhos no meio perdidos, assim, que eu acho que não aparecem no olho. Porque eu não entendi o sentido disso. É. Eu sei por que eu não gostei. Porque realmente... Não sei. Aí eu fico pensando, será que as outras paletas são assim também? Todo mundo fala que é incrível. Aí eu fico com medo de ter. Mas eu sei que dentro de uma marca pode ter produtos ruins e produtos excelentes. Vou vir com um pouco desse azul aqui com brilho. Gente, esses brilhos são muito bregas, meu Deus. Mas assim... Aquele cálithin, né? Ali, aquela característica ali... É um gosto meio duvidoso. Muito estranho esses brilhos. E a hora que eu gosto de brilho, hein, gente? Vocês sabem que eu gosto de brilho. E esses cintilantes aqui, bem metalizados com esse fundo, eles me passam a impressão de uma fórmula antiga. Tem uma paleta que eu testei também, tem pouco tempo que eu disse que tinha essa impressão. Ela contém o grama, mas é de forma diferente. Agora eu lembrei. Ela contém o grama é pior que essa daqui. Bem pior. Não sei. Me digam aí o que vocês acham. Passar um lápis preto aqui, né? Que combina. Que vai ficar bacana. Ah, não, azul! Toda sujinha. Vou pegar um pincelzinho do Nuno Secrets. Vou esfumar aqui sem nada. Agora vai ficar difícil. Eu queria vir com esse cintilante aqui. Não sei se vai dar certo. Vou tentar. Ele... Ele... Pigmentou super bem. Só que eu acho que não vai ficar bacana. Eu vou pegar aquela primeira cor que eu usei, a Bible. Não. Vou pegar a Boy. Essa aqui mais escurinha. Esse marrom estranho aqui mais escuro. Nossa. Acho que eu não soprei, não. Acho que eu soprei em outra direção. Porque veio um monte de... Vamos bater aqui, né, Aline? Vamos fazer o negócio direito. Com esse pincelzinho aqui, vou pegar o Bible. É. Essa paleta aqui, eu não vou ficar... Eu arrumei, gente. Fiz vídeo de arrumação, já saiu, né? Essa paleta aqui também vai pra Shopee, tá? Meu desapego lá na Shopee. Porque... Não vou ficar com ela, sendo que eu não sou apaixonada pela paleta. Eu só tô deixando tudo que eu amo mesmo, sabe? Na minha coleção. Não fica acumulando nada. Não, já tem muito acumulado, né? Já tem muito acumulado. Pincel pequenininho de sempre. Vou pegar... Esse tom aqui. Aqui. Que é mais frio. É mais clarinho, mais frio. Mais neutro, né? E vou fazer outro olho e volto. Outro produto que eu não sei se eu amo é este spray da Mari Saad, o Glow Now. Minha cor é o rosê. Quase não lembro de usar esse produto. Então, não tenho muito nem o que dizer. Não acho que eu vejo muita diferença dele pra outros, assim. Eu não vejo esses brilhinhos que ele tem no fundo. Eu não sei. Ele não tem um diferencial, sabe? Pra mim. Então, realmente, eu não sei se eu amo. Me digam aí, vocês têm? O que vocês acham? É bom? Blush, gente. Vou esperar secar aqui, mas blush vocês vão ficar impressionados quando eu mostrar qual é. Vou passar a minha máscara de cílio, que eu não tenho máscara de cílio dessa categoria. E volto. Blush, gente. Essa paleta aqui é da Nars. Minha primeira paleta da Nars. Essa aqui é a Rising Star. Com essa seleção de cores lindíssima, perfeita. Porém, por que eu não sei se eu amo? Ela é muito compactada. Ela é muito difícil de pigmentar, gente. Mas é muito difícil. Não sei se eu tenho paciência. A bruma da Marisade manchou meu rosto. Ó, abriu aqui minha make. Vocês estão vendo? Nenhuma bruma nunca fez isso comigo. Não amo mesmo, né? Tenta reprovada até. Vou passar... E este blush aqui, ó. É bem intenso. Este aqui. Tinha que ter passado o combino que tá aqui embaixo. Porque esse aqui tá saindo mais fácil que os outros, ó. Tem que ser um pincel denso. Tem que ir com mais força no pão. Essa cor aqui pigmentou fácil, relativamente. Agora, as outras. Essa eu não tinha usado, não. As outras, é... Foi difícil. Tem resenha aqui testando ela. Quem tiver dúvida pode ir lá ver. Mas é bonita a fórmula. Pronto. Batom. Batom, gente. Produtos de lábio que eu não sei se eu amo. São esses produtos aqui da Bruna, ó. Eu comprei tão empolgada. Eu comprei três cores, inclusive. Eu não sei se eu amo, não. Porque... Ele é muito... Acho que muito molengo, assim. É uma textura diferente. Não sei. Eu não uso. Não lembro de usar. Eu achava que tivesse cheirinho de docinho, esses negócios. Esqueci que não tem. Ou tem. O meu tá com cheiro normal. Ai. Eu sei que eu tô achando que não amo. Eu acho que eu esqueci de usar. Porque quando eu usei... Ele é aquele tipo de produto que você passa. Daqui a pouco parece que a sua boca absorve. Ele sai, sabe? O excesso. Não que ele sai totalmente. Bom, amores. É isso, né? Make final ficou essa. Me digam aí qual produto que você não sabe se ama. Que você fica na dúvida se ama ou não. Eu tenho mais duas cores. Eu tenho um doce de leite. Eu acho que é assim que se fala. Doce de leite. E esse aqui, panna cotta. Que é linda essa cor. Bem diferentinha, né? Esse aqui é um marrom, marrom. Mas... O fundo mais quente. Bom, gente. Louco que ficou assim. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.